Mocinhas, vocês saíram de onde? Pode voltar. É, agora tá urinando aí. Vamos, vamos voltar do caminho que vocês fizeram. Vamos. Lindezas. Nossa, três. Aprenderam a passear agora? Vamos. É, pode voltar. Olha ali, já tá voltando. Olhem só isso. Será que o arame tá frouxo? Ai, ai, ai. Onde é que você tava? Você não viu as ovelhas aqui fora, bonitão? Hein, seu negresco? Tá aqui as bonitas. Voltaram já pra turma. Aí também tem umas ovelhas arteiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.